Se você está procurando um smartphone que é muito barato, você precisa conhecer o LG K12 da própria LG. Aí, toca um funk! O que vai rolar no rolê? Vai rolar chuva de hits! Oh, é isso que eu estou falando, hein? Esse smartphone, ele é muito baratinho e é muito legal. Tem uma excelente performance e é conhecido como um smartphone muito resistente para você que não gosta de ficar quebrando o seu celular sempre que ele cai, sempre que você vai botar na mesa, ele sofre um impacto um pouco mais forte. Então, ele é um smartphone bem bacana. Ele tem bastante memória, ele é dual chip e tem uma velocidade muito boa. Eu vou estar falando das especificações desse smartphone agora para você, mas antes eu gostaria de dizer que eu sempre faço uma pesquisa na internet e vejo os melhores preços, as melhores ofertas. Esse smartphone sendo oferecido em lojas confiáveis. E sempre trago para você, para você poder acompanhar aqui no canal. Então, vai ser muito interessante que você clique no link que está aqui na descrição e confira esse smartphone. Quem saiba, você possa ir adquirir para você, porque ele é um smartphone abaixo de R$700, galera. De uma marca muito confiável que é a LG. O LG K12 Plus, ele possui 32 GB de memória. Ele é dual chip, como eu havia dito para vocês. Ele já tem um Android super atualizado, 8.1 Oreo. Ele tem a tela de 5,7 polegadas. E é um smartphone octa-core com 2 GHz. Isso é mais processamento, é mais agilidade para o smartphone ser mais rápido. A gente sabe que gerações antigas e smartphones de outras marcas, eles eram lento, demoravam para processar. Isso comia muita bateria e o celular não prestava para nada. Você ficava com mais raiva do que utilizava. Essa linha da LG, ela já vem com muita tecnologia e a LG está fazendo celulares incríveis, fantásticos e o mais legal, custando muito menos do que o celular pode entregar. É por isso que ele é um dos grandes sucessos hoje no Brasil. A LG é muito bacana e eu recomendo, tá? Esse smartphone possui o octa-core de 2.0 GHz e também 4G e câmera de 16 megapixels com inteligência artificial. Olha só que show de bola. Uma câmera de 16 megapixels com inteligência artificial para você poder extrair o máximo da sua fotografia, poder fazer fotos mais claras, fotos mais bonitas, com uma coloração mais especial. Isso é extraordinário para você que gosta realmente de ter boa qualidade. É por isso que esse smartphone, ele é muito oferecido de presente para a galera e para a criançada que gosta de jogar, para a galera que gosta de ver bastante vídeo na internet, usar as redes sociais, mandar e-mail, trabalhar. É um smartphone bem interessante e que possui uma qualidade muito boa de construção. A LG realmente está se aperfeiçoando e desenvolvendo smartphones cada vez melhores. Isso que eu acho muito show. Ele tem conexão com a internet via Wi-Fi, 3G e 4G. Ele possui o peso líquido super leve de 150 gramas. É um smartphone confortável para você utilizar muito leve. Ele tem uma banda de 300 Mbps. Ele tem o tipo de tela LCD TFT. Você vai ter boas qualidades de imagem, uma boa reprodução de cor. Muito interessante. O tipo de chip dele é o NanoChip. Ele tem 3 GB de memória RAM. Muitos smartphones saem de fábrica com 2 GB só de RAM. Você não consegue usar os aplicativos mais pesados. Você não consegue ter uma navegação utilizando outros aplicativos também na internet. Você tem muita dificuldade. Esse não. Ele já sai com 3 GB de RAM. E esse é um dos pontos que fazem esse smartphone ter muito sucesso. Ele é muito rapidinho. É muito bacana. Tem uma qualidade muito boa. Gostaria de pedir para você que já possui esse smartphone. Deixa aí nos comentários a sua opinião de como está sendo você utilizar ele. Ele possui a filmadora de Full HD. Você vai ter uma excelente qualidade para registrar vídeos, para poder fazer fotos. Você tem chamada por voz. Você tem um Android. Você tem o Dual Chip, a memória interna dele de 32 GB. E você pode expandir até 2 TB colocando um cartãozinho de memória. Então você consegue expandir botando mais memória. A câmera frontal dele é de 8 MP, f2.0. Então você tem uma boa entrada de luz para registrar fotos muito boas na câmera de selfie. Na câmera da frente frontal ali, aquela câmera que fica em cima da tela. Na câmera traseira você tem 16 MP, também com abertura de f2.0. Então você vai ter muita luz, você vai ter uma qualidade de pixels maior, você vai ter uma quantidade melhor para você poder ter mais informação na sua fotografia e fazer uma fotografia muito mais legal para você registrar da sua família, para você poder postar nas suas redes sociais, para você poder utilizar para aquilo que você precisa. É muito bacana mesmo. O tamanho da tela dele é de 5.7 polegadas, é uma tela bem grande. Você vai ver bastante informação, você que gosta de ler documentos, gosta de ler textos, gosta de assistir vídeos, você vai ter uma tela bem grande. Normalmente dentro da embalagem desse aparelho, vem o aparelho, vem o adaptador, vem um cabo de dados, um fone de ouvido, um manual do usuário e um pino de injeção do cartão micro SD. Então você vai poder remover aquela bandejinha lá, porque já possui esses acessórios. A resolução dele é de HD 720x1440, 282 ppi. Muito interessante, bastante informação na tela para você ter uma melhor reprodução. A bateria dele também é muito boa, de 3.000 mAh, feita de lítio. Uma qualidade muito boa de bateria, uma qualidade muito boa de construção. O LG K12+, é um smartphone que é muito acessível, é um dos smartphones no Brasil que é o mais acessível e que entrega muita qualidade, custando muito pouco, galera. É muito pouco mesmo, é um smartphone muito barato para você poder ter. Abaixo de R$700 você encontra esse smartphone super fácil. Eu mesmo já deixei um link aqui na descrição para você poder clicar, ver todas as informações e adquirir o seu. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz de obter um smartphone com a qualidade que a LG constrói, a qualidade que a LG tem e entrega, tendo um preço muito acessível e um celular moderno de muita performance. Sei que você vai gostar bastante. E se você possui esse smartphone, comenta aqui embaixo, vai ser muito legal, você está ajudando as pessoas que estão chegando aqui também. Gostaria de pedir para você deixar o seu gostei, para você também se inscrever aqui no canal, clicando no botão vermelho. E também clica no sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Vai ser muito bacana ter você acompanhando todos os vídeos e ficando por dentro de tudo que acontece no mundo da tecnologia. Dá uma olhada no link da descrição, uma oferta muito incrível, preço super baixo, de muita qualidade, de um local muito confiável. Eu sempre faço essa pesquisa detalhada para vocês e coloco o link aqui embaixo para que você possa acessar e adquirir o seu. Até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau.